Infelizmente Tiago Leifer e sua esposa deram uma triste notícia aos fãs e seguidores neste sábado 29. Lua, filha de Tiago Leifer e Diana Garbim, está com câncer. O apresentador e a jornalista disseram, em vídeo publicado no Instagram neste sábado, que a pequena está com retinoblastoma, tipo raro de tumor nos olhos. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores. No caso da nossa filha, é bilateral. É muito difícil descobrir esse câncer, e é por isso que estamos gravando esse vídeo, explicou Garbim. A jornalista disse que eles tiveram sorte de descobrir, porque Tiago percebeu um movimento irregular nos olhos da filha. A lua sempre enxergava tudo, e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da lua, contou ela. Eles disseram que a menina passa por tratamento há quatro meses, durante os quais ela fez quatro sessões de quimioterapia. Tiago contou que lua está com o grau e da doença, que é o máximo, mas enxerga bem com o olho esquerdo. Já o direto precisa de mais cuidados durante o tratamento. Segundo o apresentador, eles optaram por revelar o diagnóstico da filha para alertar famílias com crianças pequenas. Depois da última químio, a gente começou a mudar de opinião. Queremos dividir tudo o que a gente sabe hoje com você que está cuidando de um bebê. Eu falei pra Dai que o meu sonho era que, em maio do ano passado, eu tivesse acesso a um vídeo de pais falando sobre retinoblastoma. Que triste! Comente!